A segunda luta, representada em equipe Brutus Wai Thai, Raimundo Wanda. A segunda luta, representada em equipe Brutus Wai Thai, Raimundo Wai Thai, Raimundo Wanda. A segunda luta, representada em equipe Brutus Wai Thai, Raimundo 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 Atenção pessoal Antes de voltar a luta Eu queria pedir ao pessoal Aqui na área da quesimento Somente um corner e atleta Familiares, amigos, conhecidos Por favor Vamos lá para a área do pessoal Que está com a história Aqui está com o clube do Benito A gente precisa até pra entrar Beleza? Preparam para a próxima luta Pelissão, Gabriel Suntai E Gabriel Vinicius 35 3 6 5 5 2 3 3 Mandem xixi, calma, porque eu conheço isso aí. Meu Cristo é xixi, bora! Ei, xixi, bora! Não é xixi, bora! O chute! Responde, rato, certo! Responde, jute, rato! Responde, 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 responde! Responde, jute, meu Deus, na mesma hora! Mandem xixi, xixi, bora! Responde, pira, 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 pira! Agora põe, pira, 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 pira! Responde, jute, na mesma hora! Não tone de xixi, bora, piira, juta. Juta, juta, porra, pira, 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 ap,ira, pira, 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 pira! Eita, pira! Agatha! Agora jude, jude! Porque, emxixi, chute, bora, pira, pira! Trabalho do velho, bora! Tira a mão! Isso! Isso! Tira a mão! Tira a mão! Tira a mão o trabalho do governo! Aí! Aí! Juntei! Vai de novo! É a coisa que eu fude! É a coisa que eu fude! E então, tanto que a gente pega tudo CHUPAL! Penca a mão! Assim! Piquem em cada lugar! Penteo em cada lugar! Não faz sentido! Não faz sentido! Ele fica esverso! O que é isso? 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 O que é isso?